Oh, sou Mariel, venha com a paixão, tira-nos todas o papilão, estamos todas de avião, lavando o páscoo de pênis, lá vem a boia do pessoal, arroz, frio e feijão sem tal, e mais atrás vem o macarrão, parece cola de colabalão, e mais atrás vem a cozinha de mesa, banana podre em cima da mesa, e mais atrás vem o acionário, que são as coisas mais ordinárias. E o seu pedido não é uma realidade. E o seu pedido não é uma realidade do seu lado. É, fizeram o meu papado de pênis. E o meu papado de pênis, e o meu pai também tá com a pênis, eu quero que o pai também tá com a pênis, eu faço. Faz mãe a tá com a pênis. E o meu pai também tá com a pênis. E o meu pai também tá com a pênis. E o meu pai também tá com a pênis. Mas é que se foda! Todos os caros são os governos, estados, idiotas me olhando. Tô fora! Tô fora! Tô fora! Tô fora! Não espere isso de mim Não estou aqui pra isso, não só espera Telezornais e revistas, sítios, sensacionalistas, banalização da vida Tô fora, tô fora, tô fora Vamos ver a sua paixão, fúria, fome, seu contato, território do mais forte Tô fora, tô fora Eu tenho peso, eu tenho que ir lá, eu tenho que ser Hoje, eu tenho muita cabeça do Brasil Hoje, eu tenho muita cabeça do Brasil Realidade e tortura, já que não tem cultura Tá, é a da guerra, não posso imutá Tragenda E a bola perdida vai incontrar, tem sinos do inocente E a bola perdida vai incontrar, tem sinos do Brasil E a bola perdida vai incontrar, é tudo que pode acontecer As multas a policia não pode me parar Pensamentos são a prova de malar 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 E é curioso, o político está cantando Com esse concheio de mentira Só tu abaixou Toda vez que ninguém pode cumprir O poder do sangue está espalhando O agrandecer por todo lugar Recadando a mente de mudou Encontrando a cidade toda E é curioso, o correntinho cheio de um ator O pato de cajado temático Tem que ser um submetente E é curioso, o político está cantando Com esse concheio de mentira Só tu abaixou Toda vez que ninguém pode cumprir O poder do sangue está espalhando O agrandecer por todo lugar Caçando a mente de mudou Encontrando a vida de todos Campeões Doite cheio andou O pato de cajado temático Tem que ser um submetente Comecei Campeões A violência toma conta da cidade A polícia é fascista, vem fazendo vítimas Até semente punição, sem piedade O inimigo legalmente armado Faz sua rodada, despegado A procura de povos, sem convencidos Não se dá, o crime é de noia-do A polícia faz seu trabalho Provo de origina, assassina Voluntão e portos a ignorância Blancos de pé, a morte No ar de drogas Patássicos! Eu vou afastar a autoridade A vida do jogo não vai testar Sinta que o inimigo maior está ao lado Tendo um palco na liberdade sufocada A violência toma conta da cidade A polícia, a paciência, vem fazendo vinte Nossa paz é mesmo de punição O inimigo, cegalmente armado Faz o arruzado, pregador A procura de pobreza, esse oficino Não tem dó, vira de noiado A polícia, a paixão, a voz Morro de rotina, assassina População e fogo, segue ignorância Traude de fé, a morte, a força Quem é o diabo? O que for a vida? O que for a vida? O que for a vida? A voz A voz A voz Você pode escalar minha boca, mas não repelir os meus sentimentos Ele caminha, zero é incansável, filha só de devastão dos homens Vem! Ele trabalhará até a belestim e se conseguir acusar Talvez não sobreviva até a aposentadoria e dominar repetidas vezes Contra a escola porque não trabalha Você pode escalar minha boca, mas não repelir os meus sentimentos Ele caminha, veloz e cansável, filha só de devastador Como o peso Como suportar o peso que leva em suas costas Feita a família em 10 com um salário mínimo E ver o chefe ser tratado como um tempo de trabalho escravo Você pode escalar minha boca, mas não repelir os meus sentimentos Ele caminha, zero é incansável, filha só de devastador como um fã Mas você pode escalar minha boca, por exemplo, se conseguir acusar Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu sei o que eu vou fazer Paga se achar de casa Paga se achar M одном dos parceiros Paga casse na pude mais Se血os se frutar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL